Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família, que quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora nos preparar para a oração da noite. Quero mandar uma boa noite para você que ora comigo aqui todos os dias e também uma boa noite especial para todos os inscritos aqui no canal. Você que não é um inscrito, peço para você, antes da oração, clicar aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você se junta a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que são colocadas aqui diariamente. Faça isso, eu tenho certeza que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração, nós temos um versículo da Palavra de Deus para meditarmos no nosso coração nessa noite. Salmo 19, versículo 11, que diz Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. A nossa oração da noite especial será para que Deus dê sabedoria a mim, teu servo. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome de Jesus que agora nós iniciamos a nossa oração da noite especial. É com muita gratidão que estamos aqui, porque o Senhor através dessa oração da noite tem abençoado a vida de tanta gente. Tantas pessoas, meu Pai, que entram em contato conosco, que enviam as suas mensagens dizendo que têm sido abençoadas com as orações que nós realizamos aqui no canal, meu Pai. Pessoas que estavam antes com problemas graves e depois que começaram a acompanhar diariamente as orações aqui, os problemas foram se resolvendo. E esse, meu Deus, é o nosso objetivo, meu Pai. Nós não estamos aqui para promover o nome de uma igreja, para promover o nome de uma religião, o nome de uma denominação e muito menos para exaltar o nome de um pastor, de um profeta, de um bispo, porque tudo isso é ser humano. Ser humano falho, ser humano com defeitos, porque o único que não tem defeito, o único que nunca falha, o único que nunca vai nos abandonar de verdade, que nunca vai nos desapontar, é o Senhor Jesus. É o Senhor, meu Pai. O Senhor é a bondade, o Senhor é o amor, o Senhor é fiel. Então, nessa noite, coloca as tuas mãos na vida dessa pessoa que está precisando de um milagre. A tua palavra diz que uma mãe estava chorando, estava chorando muito, porque estava levando o seu filho junto com a multidão para ser enterrado, seu único filho que ela tinha. Além disso, ela era viúva. E quando o Senhor viu aquilo, o Senhor mandou parar o enterro. O Senhor tocou naquela criança que já não tinha vida e fez ela ressuscitar. E as lágrimas, as lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria, meu Pai. Então, eu te peço, meu Deus e meu Pai amado, coloca a tua mão, Senhor Jesus, para que essa pessoa também seja liberta, seja curada, seja abençoada e que as lágrimas que ela tem derramado de tristeza se transformem em lágrimas de alegria. Que essa noite ela possa dormir bem e que amanhã, ao acordar, ela esteja animada, ela esteja fortalecida, ela esteja preparada para mais um dia que será um dia de bênçãos e de vitórias. Afasta os inimigos, meu Pai. Afasta todos aqueles que têm perseguido essa pessoa, que têm tentado prejudicar a vida dela. Essa é a nossa oração da noite especial. Põe a tua mão para abençoar, meu Pai, a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, por todos os sustentadores da obra de Deus. Aqui está o livro com o nome deles. Então, visita cada sustentador nessa noite e abençoa. Abençoa também, meu Pai e meu Deus, os pedidos de oração que o teu povo deixa aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa, meu Pai, que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, ela possa ser visitada e abençoada nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua proteção e que a tua bênção esteja sobre essa pessoa e sobre a família dela. Essa é a nossa oração da noite especial, que fazemos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo agora e diga, graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom a gente sentir um alívio depois dessa oração da noite. E falando em alívio, existem muitas pessoas que estão sofrendo. E se você tem um desejo de ajudar o próximo, sente um chamado de Deus de fazer alguma coisa, de ser uma pessoa usada por Deus, você pode ser um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquela pessoa que compartilha as orações aqui do canal. Então nós temos esse grupo que tem ajudado bastante, que tem compartilhado as orações e tem sido uma grande bênção. Então se você sente um chamado, você pode fazer duas coisas agora mesmo, para se tornar um sustentador da obra de Deus. A primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal, o seu nome pode ser o primeiro, ou pode ser o nome completo, tanto faz. E a frase, eu quero ser um sustentador, ou eu quero ser uma sustentadora da obra de Deus. Pronto, essa é a primeira parte que você faz. O seu nome eu vou colocar aqui no livro dos sustentadores que está comigo, que eu oro todos os dias no altar da casa de Deus. E a segunda coisa, é começar a compartilhar as orações aqui do canal. Você pode compartilhar nos seus grupos no WhatsApp, nos seus grupos no Telegram, no Instagram. Você pode compartilhar lá no Facebook. Você sabe que lá no WhatsApp tem o status, né? Que você pode colocar as coisas lá e as pessoas, qualquer um entra lá e vê o que você coloca. Então, você pode compartilhar a oração no status. Talvez você seja uma pessoa que participa de um grupo, é o grupo da família, é três, quatro pessoas. Mas você pode compartilhar ali, não tem importância o tamanho do grupo. Não tem importância se ele é grande ou se ele é pequeno. E também qual grupo, é família, é trabalho, é do hospital, é do sindicato, é dos lavadores de carro. Não, não tem importância. Todos os grupos tem pessoas. E no meio das pessoas tem gente que está angustiada. E que essa oração, as orações aqui do canal vão ajudar a pessoa. Então, se você deseja, se você sente o chamado, porque você tem que sentir Deus chamando você, você tem que ser tocado no coração, escreve o seu nome aqui embaixo, fala que você quer ser um sustentador e comece a partir de hoje a compartilhar as orações aqui do canal. Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Clica aí no gostei, não esqueça de dar o seu like. E amanhã eu vou estar de volta aqui no mesmo horário com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus.